Com certeza. Obrigada por enquanto, Danila Bernardi, que volta daqui a pouquinho com outros assuntos importantes para Santa Catarina, importantes lá de Brasília, que tem a ver com o nosso Estado. Mas eu vou seguir falando do ministro Alexandre de Moraes, porque toda essa repercussão é assunto para o primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está conosco aqui no estúdio. Paulo, boa noite e bem-vindo de volta. Boa noite, Márcia. Obrigado, bem-vindo. Com uma gripe aí que me atropelou, mas eu estou junto de vocês novamente. Uma boa noite a quem nos acompanha no ND Notícias. Daí eu fico me perguntando, será que desta vez o ministro da toga suprema irá sentar no banco dos réus onde a pena é o impeachment? Será que a cúpula desse Congresso omisso e submisso irá ceder colocando em pauta o impeachment de um togado supremo? E não é só ele, não. Alexandre de Moraes é um que está representando o todo. Pois é, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes é envolvido por usar o poder para perseguir e punir políticos em atitudes e ações que destoam das funções de um integrante da Suprema Corte. Em mais um ato considerado arbitrário do ministro Alexandre de Moraes, fica cada vez mais claro o real interesse de regular as redes sociais. O organismo de combate à desinformação criado por ele, lá no TSE, que tem poder de polícia, mas para efeitos eleitorais. Era usado, segundo mensagens, para atingir políticos bolsonaristas, abastecendo o inquérito das fake news com efeito criminal, inquérito apelidado de fim do mundo. Não termina nunca. Por quê? Para manter esse cenário de punição ideológica. Os abusos, segundo juristas renomados, são cada vez mais surreais, com violações dos direitos humanos e constitucionais, dilatação de prisões preventivas, desrespeito às prerrogativas dos advogados, como também do Código de Processo Penal, além de prevaricação e total desconsideração com o Congresso. Para se ter uma ideia, um pedido dos senadores para visitar presos alcançados pela guilhotina do ministro Moraes levou mais de seis meses para ser atendido. Fica mais do que evidente que há algo completamente fora da curva. Jamais uma Suprema Corte teve ministro enaltecendo a derrota de um candidato à presidência da República. Perdeu Mané, lembram? Hoje, presidente do STF e declarando, é claro, que Moraes agiu dentro da legalidade. Jamais uma Suprema Corte teve um ministro alertando e relembrando aos ingratos que, se não fossem os togados supremos, Lula seria, ou melhor, Lula não seria presidente. Lembram da entrevista de Gilmar Mendes em Portugal? Jamais uma Suprema Corte teve um togado participando de eventos de movimentos sociais que produzem atos criminosos. Hoje, ministro da Justiça. E ninguém sofreu impeachment. Ninguém. O mais lamentável é que o Brasil de hoje tem uma Suprema Corte foco de críticas e acusações. E o mais vergonhoso é ver ministro de toga suprema promovendo violações, dando motivos reais para o impeachment. Da Justiça Suprema, esperamos justiça e não injustiça. Da justiça não se deve ter medo, mas respeito e proteção. E, definitivamente, não é o que está ocorrendo. Já deu para perceber.